Saudações Netwebáticas! Estamos quase a terminar então esta temporada 5. Eu acho que esta temporada 5 foi muito fraca. Portanto, nós temos o ponto zero super instável, não é? Depois de o Galactus ter atingido o núcleo, não é? O núcleo da ilha. E o agente de Jersey, que pertence a uma agência, foi para a ilha tentar resolver o assunto e chamou os melhores caçadores para que ninguém fuja desse loop. O que é que acontece aqui? A história é muito fraca. Portanto, só temos baseados nisto, não é? Temos todos os caçadores a chegar, não é? Caçadores incluindo alguns torneios e coisas assim no género. Portanto, o normal, não é? Mas esta temporada foi exclusivamente, a meu ver, para encher o Fortnite de colaborações. Portanto, colaborações com filmes, com séries, com jogos... Bué! Bué! As licenças. Promover o serviço PlayStation Plus de certa forma. Portanto, Alien, Predador, fazendo parte do serviço Star, que agora está disponível no Disney Plus. E basicamente temos muitas skins que vendem séries e licenças da Fox. E coisas que nos fazem comprar essas skins. Temos algumas coisas boas, que é a parte das caçadas, não é? Portanto, isso, ter sempre alguém atrás de nós, ou de nós atrás de alguém, causa uma certa vontade, ou um certo ânimo, um certo êxtase, um entusiasmozinho melhor, não é? Um sentido maior. E isso foi muito bom, foi bem adicionado ao jogo. Tivemos também a inclusão de várias zonas, não é? Portanto, aquela espécie de torres tortas semi-destruída, ao pé das fontes salgadas... Onde eram as fontes salgadas, terras salgadas... Torres salgadas... Tivemos a parte também daquele POI do Mandalorian mesmo, não é? O Mandalorian tinha certas coisas para desbloquear. Tinha o Baby Yoda. Portanto, isto aconteceu com... Enquanto estreava a segunda temporada de Mandalorian. Portanto, mais publicidade à Disney. Temos o ponto zero no meio, não é? Com um efeito porreiro que nos manda diretamente para o sol, se caímos diretamente nele. Temos os NPCs. Muitos deles bastante difíceis de eliminar se entramos em conflito com eles. Ou se disparamos aquela bala meio perdida e que lhe acerta e depois anda cá... Que a gente vá lá uma soma, não é? Missões. Missões... Temos aquelas missões diárias que se mantêm durante alguns dias e iam renovando... As vezes que tinham de fazer esse objetivo para receber mais XP ainda. Alguns torneios. Torneio do Flash, por exemplo. Um bom torneio. E tivemos também a inclusão do Clube Fortnite. Que durante esta temporada adicionou então skins, não é? Skins que só opinham através do Clube Fortnite. Se bem que no início teve um bocadinho ali meio frouxo. Mas esta temporada foi muito fraca. Foi muito fraca em termos de conteúdos. Em termos de conteúdos foi muito fraca. Um mapa... Pouco ou nada mudou. Não é? Contendo assim grandes mudanças significativas. Tivemos aquela zona ao pé do ponto zero com a área. Movedíssimo, não é? Que nós estávamos para... Uma cena de locomoção mais rápida. Já que tirar os helicópteros, não é? Só tínhamos os barcos. Bem, isso até foi aceitável, não é? Muitos modos de jogo do criativo. Virem para o jogo para criar mais conteúdos. Tivemos lojas. A mudança da loja também. Com as abas. Que agora podem mostrar muitas abas seguidas. Portanto, tudo isto aqui. Tudo isto. Muitas abas. Pronto. Eles podem ter as abas que quiserem. Eles podem encher isto de skins. E como eu estava dizendo, tivemos também esta série dos vestiários. Que vai trazer itens raros, não é? E a parte dos caçadores. Portanto, caçadores, caçadores grandes. Marcas. Exterminador. Portanto, ainda falta aqui o Tron. E o Flash. Flash feito também no torneio. Mas também é um caçador. Considerado um caçador. Temos aqui então o Baby Yod, não é? Pá. Engraçado. Aquelas armas exóticas e os bosses que tínhamos. Foram grandes desafios, não é? Mas pronto. No geral, fora aqueles portais que nos davam aquele. Quem é que vem agora? Um portal a formar-se. E vai-se formar aqui e lá. Pá. Vieram muitos portais, não é? Inclusive vieram packs. Lembro que o primeiro portal foi o da Marvel. Que adicionou então a Capitão Marvel, o Pantera Negra e também o Taskmaster. Taskmaster e muitos packs. Tivemos também aqui o último pack que foi com a Amuleta. Moneta. Que é basicamente a Midas Female, não é? Também está muito fixe. Tem desafios. Também está muito nice. Os packs normais. Packs da Playstation Plus. Pack. Startup packs que saíram. Gastámos muitos feedbacks em coisas, não é? Gastámos muitos feedbacks. Party Royale basicamente não se viu, não é? Party Royale não teve evento nenhum. O último que teve há pouco tempo foi de curtas da Disney. Mais uma vez para fazer publicidade ao serviço de Disney Plus. E basicamente, como eu tenho estado a referir montes e montes de tempo. Montes e montes em lives, em vídeos. E esta temporada foi para a Epicame descansar um bocadinho. Preparar as coisas. Isto também não está fácil programar as coisas a partir de casa. Com o pessoal doente e com a pandemia ainda no ativo. Portanto, eu acho que eles fizeram bem em embrandar um pouco nesta temporada. E mesmo assim teve, teve conteúdo, não é? Teve conteúdo, teve mudanças, teve coisas muito fixe. Pá, tivemos também a parte do Natal com aqueles desafios. Pá, muito fixe. Mas, mas, mas falta qualquer coisa que preencha e que diga Sim senhora, eu gostei muito disto nesta temporada. Vem a temporada 6, com o tema selvagem. Pelos vistos, a agência está a repelir o Dionysi. O Dionysi vai precisar dos jogadores para atacar a agência. Também tivemos ali os guardas que vinham então daqueles elevadores subterrâneos. Que, ao princípio eram complicados, mas depois passaram a ser NPCs muito fáceis. Tínhamos a opção de contratar NPCs que fazem quando saiam para denunciar a nossa posição. E atacar os NPCs ou comprar armas, aumentar a realidade das mesmas. E também aquelas armas exóticas que têm tipo um boost no power e especificações que só quem experimentou é que consegue entender o que é que estou a falar. Nomeadamente uma sniper que faz a crente incendia a turma. Portanto tem sempre ali uma vantagem qualquer. E no final dos jogos, nos últimos círculos, é sempre difícil combater esse tipo de armas. Nomeadamente também o rifle do Mandalorian era complicado. Depois, pá, não digo que a temporada não tenha sido fixe. Também se comprou muitas skins, não é? E saíram outras mais. E basicamente não sei o que é que virá na temporada 6, não é? Minha bem que está aí quando eu vos vou dizer, por isso, tenham paciência. Estamos então com a temporada 5 já no final. Tínhamos aqui também as barras que serviam para comprar. Cheguei a nível 126. Possivelmente irei chegar até ao nível 128, 129, 130. A jogar a última vez na temporada. Mas temos uma temporada, a meu ver, fraca de conteúdo. Mas até agradável. E como eu estava a dizer, isto basicamente serviu para eles resferirem um pouco a cabeça a Epic Games. Porque Epic Games está a desenvolver outras coisas no Fortnite. Eu recentemente adquiriram o Fall Guys. E não sei o que é que poderá vir na temporada 6, não é? Mas se eles continuam com esta cena nos portais, anda cá a ver bugs. Anda cá a carteira, não é? Porque pronto. Supostamente, vêm muitas skins de jogos, não é? Vêm muitas skins de jogos. Vêm muitos jogos do creative estão cada vez melhores. O pessoal está a ser super imaginativo. Portanto, está a criar conteúdos muito bons. Nem precisa imitar outros jogos. Eu lembro que no início desta temporada apareceu um creative a imitar o Among Us. Juntamente com isso, a Epic Games adicionou desafios, não é? Para ganhar-se algumas coisas. Isso foi bastante porreirinho. Temos também o evento do Natal que também deu algumas coisas grátis, não é? Não foi abrir prendas como no anterior. Mas também, com alguns desafios, conseguimos então obter duas skins grátis. Portanto, também está muito fixe. De resto, digam a vossa opinião sobre esta temporada aí nos comentários. Partilhem a vossa opinião aí nos comentários então. Esta é a minha. Mais acamente, esperava um pouco melhor porque Mandalorian logo aí nisso. Pá, isto para mim foi uma temporada mesmo para, para, para. E as últimas lojas com a série Icons, com os caçadores, com tudo assim mais antigo a voltar, com uma diferença de centenas de dias de ausência da loja. Isto, basicamente, é mesmo esmiuçar ali a vaca, não é? Até que a vaca tuça para conseguirem dinheiro. Porque é muito, é muito, muito conteúdo para uma loja, não é? E se eles ganharem 200 VBucks que sejam por loja, sobre os 350 milhões de jogadores ativos que existem no Fortnite, também é uma fortuna todos os dias. E isto, a Epic Games conseguiu criar uma cena que os outros jogos imitam. Porque, imediatamente, obriga-te a jogar todos os dias, obriga-te a estar sempre no jogo e qualquer coisinha, a Epic Games está. Só vê um torneio de Call of Duty, só vê um torneio de Valoran, uma nova temporada de Warzone, qualquer coisa assim do género, ou Apex. A Epic Games, para essa, faz um torneio e mete uma skin que muitos podem ter gratuitamente. Portanto, a Epic Games faz o que é deste jogo. Este jogo é a referência para os demais. O estilo cartoon, sim, mas com conteúdos já de muitos adultos. E, se bem, não sejam... Há pessoas que são um bocadinho tóxicas, não é? Há pessoas que estão sempre a pedir skins. Pessoal, não peçam skins. Eu vou acabar com isso, ok? E também vou acabar com a minha compra de skins. E dedicar-me muito tempo a este jogo. Que, pá, este consome. Não consigo jogar, se calhar, mais de nada. Para jogar a nível 100 e tudo mais. Mas consome muito, muito tempo. Portanto, espero jogar outras coisas, não é? Não um Fortnite, mas pronto. Esta é a minha opinião. E, basicamente, quero saber você aí nos comentários. Deixa o like, partilha e comentem, comentem aí o que é que vocês acharam desta temporada. Quero saber as vossas respostas. Quero ver, não é? O que é que esperavam que havia de acontecer. Se queriam um evento ao vivo. O evento ao vivo da temporada 6 vai ser no primeiro jogo que vocês fizerem, ok? E é basicamente isso. Eu sou o NetFest. Espero que estejam tudo bem com vocês. Fiquem bem, porque estejam só vocês e os vossos. Mais uma vez. Arrasem!